Hoje a população jovem é uma das populações que a gente mais tem que atentar porque em questão de prevalência de HIV tem aumentado muito e o jovem tem muita resistência. A gente sabe que a adolescência é uma fase difícil que a gente está no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e principalmente em relação a minha questão, da questão médica os jovens tem muita resistência de procurar assistência médica sempre imagina aquele médico cisudo que vai questionar, que vai julgar e não é assim, hoje a gente está com profissionais renovados, em postura mesmo em questão de pensamento e eles têm que se sentir acolhidos para eles se abrirem e a gente poder ajudar. Eu digo aos jovens que eles devem procurar entender que a vida é uma coisa muito preciosa e o nosso corpo é a expressão viva, literalmente disso, é o nosso maior patrimônio. Então a gente tem que se cuidar, tem que procurar buscar informação sim e aplicar na nossa vida, porque o tempo passa rápido e tudo que a gente planta a gente colhe então mesmo que a gente seja diferente, a gente sabe que a gente é ser humano então a gente merece ser bem acolhido, seja na assistência à saúde, seja em casa, seja em qualquer lugar mas a principal pessoa que tem que nos acolher somos nós mesmos então a gente tem que cuidar da gente para a gente conseguir isso cuidar dos outros, cuidar de quem a gente ama, é um processo de autocuidado. Música